Prepare-se para descobrir o que São Paulo tem de melhor através dos olhos do Viva São Paulo Dicas! Olá, tudo bem? Eu sou o Vene do canal Viva São Paulo Dicas. E eu sou o Henrique. Hoje estamos aqui na cidade de Biritiba, Mirim. Estamos bem na entrada da cidade. E quando você chega aqui, você é recebido por esse Cristo, de braços abertos, bem na entrada da cidade. A cidade aqui fica entre Mogi e Salesópolis. E hoje a gente vai mostrar um pouco do que tem aqui na cidade para vocês. Lógico que a gente não consegue mostrar tudo, mas pelo menos uma boa noção, uma boa ideia do que você vai encontrar aqui, a gente consegue passar para vocês. Quando eu era criança, eu vim aqui em Biritiba, Mirim, para comprar caqui. Aqui é a cidade do caqui. Dizem, né? Eu não sei se ainda hoje tem muito caqui por aqui. Eu não vi nenhum até agora. E Biritiba quer dizer o quê? Mesmo vem de Tupi também, né? É, a Biritiba vem do Tupi-Guarani antigo e significa junção de junco no rio, né? A curva do rio onde os juncos param chama Biritiba em Tupi-Guarani. Não deixe de acompanhar nosso canal, seguir as dicas e o mais importante, se inscreva, hein? Não esqueça de clicar no inscreva-se e no joinha. Deixa seu comentário, porque é muito importante, através dos seus likes e os seus comentários, o YouTube vai entender que o nosso canal tem o conteúdo relevante e vai recomendar para mais usuários, para uma audiência maior ainda. Então, por isso que é muito importante deixar o seu like e os seus comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui eu vou mostrar um pouquinho a igreja e a pracinha onde nós estamos, que é a Praça São Benedito. E aí, está gostando do vídeo? Então clica no botãozinho aí embaixo e inscreva-se já. Para inscrever-se não paga nada e desta forma você nos motiva a trazer mais vídeos como este. Agora uma coisa muito importante. Gente, o YouTube com os algoritmos dele é bem rígido e saibam que quando os blogueiros falam para vocês, por favor, deixem o like, é porque isso de verdade é muito importante. Clicar no dedão é de graça e vai nos ajudar e muito para que os nossos vídeos apareçam nas recomendações do YouTube, atingindo um público maior. Então deixe o seu like para este vídeo, compartilhe com os seus amigos e inscreva-se no canal. Deixe um comentário para a gente responder para vocês e vamos nos encontrando nos próximos vídeos. No final deste vídeo, disponibilizamos o link de mais dois de nossos últimos vídeos para você continuar nos assistindo sempre que quiser. Contamos com a sua ajuda. Valeu! Chegamos na Páscoa. Muito bem. Obrigado. 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 Eu tô do rango. Uma pausa para o almoço, né? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E ative o sininho para receber todas as notificações com as novidades daqui do canal. Lembre-se, a sua participação é muito importante para fortalecer o canal e também para nos motivar a trazer mais vídeos como este. Obrigado e até o próximo vídeo. Já que você chegou até aqui, que tal assistir mais um vídeo? Valeu! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho